Sabe que é a contramão da opinião que prevalece nessa casa em boa parte da sociedade que defende a redução da idade penal. Quero aqui ser solidário e dizer que eu sou radicalmente contrário a isso por uma razão muito simples. Não é um instrumento eficaz de segurança pública, nunca foi lugar algum do mundo. Basta romper com o senso comum e ter algum nível de estudo para entender que em todos os lugares onde a redução da idade penal aconteceu, a violência não diminuiu. Muito pelo contrário, essa é uma medida direcionada a uma determinada juventude, a juventude negra, pobre, moradora das periferias e das favelas. Juventude essa já vitimada por uma sociedade das mais injustas. A redução da idade penal é uma medida punitiva direcionada a um determinado setor da sociedade que mais precisa é da função do Estado e do cumprimento da lei que nunca cumpriu, inclusive do próprio ECA, que já é a maior de idade e que nunca foi cumprido a risca naquilo que tem no seu conteúdo. Então, parabéns pela vossa excelência. É importante saber o que está acontecendo agora no Uruguai. O Uruguai acabou de ter uma campanha das mais belas e a gente está em contato com eles, posso lhe passar o material. Contrário à redução da idade penal, é uma campanha vitoriosa, porque é um debate honesto, feito de forma corajosa, com uma outra postura dos meios de comunicação, porque é muito fácil provar que essa medida não tem qualquer eficácia. É evidente que um garoto de 14, 15, 16 anos sabe o que faz. Não é isso. O de 12, o de 11 também. O debate não é de esclarecimento sobre o que ele pode ou não pode fazer. O debate é de que vale levar para o sistema penitenciário que nós temos e que significa mais gente de menos idade. Qual o efeito isso tem? Já temos a quarta população carcerária do mundo. Quarta. Mais de 500 mil presos. Temos a sociedade que mais cresceu a população carcerária nos últimos anos. Caminhamos no mesmo sentido dos Estados Unidos que não sabem o que fazem com mais de 2 milhões de presos. Então é uma medida ineficaz no que diz respeito à segurança pública, além de ser desumano, porque a gente só chama de menor o filho do outro. O nosso são crianças e que a gente exige direitos. Parabéns pela fala de Vossa Excelência.